Vamos resolver uma inequação. x mais 8 menor ou igual a 6 e apresentar a solução na reta numérica. Portanto, temos x mais 8 menor ou igual a 6. Vamos então resolver esta inequação em ordem a x. E o modo mais fácil é isolar o x, que já só aparece do lado esquerdo, e ver nos livros deste 8 aqui. A melhor forma de nos livrarmos deste 8 positivo é subtraí-lo por 8 em ambos os membros, ou seja, em ambos os lados da inequação. Vamos então subtrair o número 8 em ambos os lados, o que não alterará o sinal da inequação. Portanto, do lado esquerdo temos x mais 8 menos 8, que é x, e do lado direito, 6 menos 8, que é menos 2. Ainda temos o menor ou igual. Assim, para resolver a inequação inicial, temos agora de pensar em x menor ou igual a menos 2. Vamos tentar desenhar isto numa reta numérica. Aqui está a reta numérica. Vamos pôr aqui o número 0, depois o 1. Colocamos de seguida o menos 1 menos 2 menos 3. Podíamos continuar para a esquerda, se quiséssemos. Bem, queremos agora todos os valores de x que sejam menores ou igual a menos 2. Tendo em conta que pode ser menor ou igual a menos 2, vamos desenhar um círculo a cheio por cima do menos 2 e cobrir o intervalo de todos os números menores do que este. Se pretendêssemos apenas os números menores do que menos 2 e não iguais a menos 2, colocaríamos um círculo por preencher. Porém, como queremos menor ou igual a menos 2, o círculo está preenchido e pintamos todos os números à esquerda dele. Podem fazer alguns testes para verificar se está certo. Com base no que marcámos nesta reta, o menos 3 deve ser uma solução da inequação. Se somarmos menos 3 a 8, ficamos com 5, que é definitivamente menor do que 6. Portanto, verifica-se. O menos 1 não deve ser solução, pois não faz parte dos números que pintámos aqui no intervalo. Vamos testar. menos 1 mais 8 é igual a 7, que não é menor nem igual a 6. Como podem ver, fazendo alguns testes, parece-me que conseguimos obter a solução correta. Divirtam-se!